E aí, Volietti! Se você tem dificuldade em encapsular essas borboletinhas, vem aqui que eu vou te ensinar nesse vídeo. Com a minha estrutura já pronta, eu venho lixando as laterais e a ponta para dar formato. Logo após, eu já venho higienizando com o prep e removendo com alicate manual todo o excesso de pele e cutícula desta unha. Logo após fazer toda a remoção da cutícula, eu ingênuo mais uma vez com o prep e já venho com esmalte em gel da minha preferência fazendo o meu esfumado na ponta. Passo a primeira camada, esfumo com o meu pincel e levo para a cabine por 60 segundos. Logo após fazer a primeira camada, venho fazendo a segunda camada do mesmo jeito que eu fiz a primeira. Passo mais uma vez na ponta o esmalte em gel e venho esfumando com o meu pincel. Levo para a cabine para secar por 60 segundos e já venho com o meu gel Classic Clear da Vole para decorar. Vou passar uma camada bem fina para criar uma colagem ao meu glitter. Vou colocar o glitter da minha preferência também, eu escolhi um branquinho para dar um fundo azul. Com o gel Classic Clear, eu vou passar somente onde eu vou colar a minha decoração. E com a borboletinha, eu vou dar a dica para vocês agora. A borboletinha é reta, então vocês vão vir com o palito no centro da borboleta, curvando ela para que ela fique curvada assim como a nossa unha é. Assim não vai ter risco de a gente arrancar a decoração com a lixa. Após colar a minha decoração, levo para a cabine por 10 segundos para a secagem e já venho com o gel Classic Clear novamente fazendo o meu encapsulado. Passo uma camada bem fininha e logo após venho com mais uma quantidade para fazer o ponto de tensão. Levo esse gel por toda a unha. Bastante atenção porque é um gel transparente e vocês precisam cobrir toda essa decoração para que não arranque na hora do lixamento. Após isso, levo 10 segundos para a cabine e vou vir pinçando, né, curvando com o meu alicate. Eu uso esse alicate aqui, eu gosto bastante dele. Como é uma unha bailarina, vou curvar na ponta. Curvo por 10 segundinhos até esfriar e coloco a presilha e levo por 120 segundos na cabine. Venho agora higienizando com o prep para tirar toda a goma do gel e já venho com o meu lixamento. Lixo as laterais, as paredes laterais e a ponta, para que essa unha fique uma unha bem bonita e simétrica, tá? É super importante vocês trabalharem com simetria dentro do alongamento de vocês. Lixando a ponta e lixando as laterais, a gente vai ter um alongamento bem simétrico e bem bonito com um formato bem lindo. Com a minha broca de tungstênio cônica, eu venho fazendo todo o lixamento do ponto de tensão. Como obtivemos controle de produto, o lixamento vai ser bem mínimo. Então, a gente vem lixando toda a unha por cima, né? De todo o ponto de tensão, laterais. E vocês podem ver que a gente não arranca a decoração. Logo após, eu vou vir com a minha lixinha tungstênio também, fazendo o nivelamento entre o produto e a área de cutícula. E após isso, eu já venho polindo a unha. Eu gosto de polir antes de fazer a curvatura, porque a lixa polidora não deixa de ser uma lixa. Então, eu gosto sempre de polir antes. Agora, com a nossa lixa manual, vou acertar um pouquinho ainda mais as laterais, só pra deixar essa unha bem certinho. Depois de deixar tudo certinho, ponta e lateral, já venho fazendo a minha curvatura com a tungstênio cônica. A gente vai vir fazendo toda a curvatura de lateral a lateral. Vou virar essa unha ao contrário para limpar a parte de baixo e deixar essa unha bem retinha. Como eu sempre falo pra vocês, a beleza do alongamento começa por baixo. Então, tirem todos os dentinhos e os desníveis que fica na parte de baixo. Com a mesma broquinha que eu utilizo para nivelar a cutícula, eu vou vir tirando os dentes que fica mais fundo, pra ficar bem certinha essa unha. Ainda com a minha lixa manual, vou ainda dar um reparo aqui nas laterais e na ponta, pra deixar essa unha bem perfeitinha. Logo após, eu vou vir tirando todo o excesso de pó, conforme essa unha está certinha e já venho higienizando com o meu prep. Agora, iremos utilizar o top coat clear da Volha. Um top coat que foi reformulado e agora ele é antes riscos, está com uma consistência super maravilhosa de trabalhar e o brilho dele está muito mais intenso. E, gente, eu amo trabalhar com esse top coat. Vou passar por toda a unha e vou vir passando embaixo também com um pincel, para que essa unha fique 100% linda, né? Após passar o top coat, vou levar para a cabine por 120 segundinhos para a secagem final. Com óleo de melon, vou vir hidratando todas as cutículas e deixando essa unha ainda mais linda. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo e fiquem com Deus! 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 Um beijo e fiquem com Deus!